é um sempre que possível vamos tentar fazer isolamento absoluto tá mas a gente sabe que numa lesão tipo a bifração onde você tem uma parte de uma fatura tá e eu tenho término fica a nível ou sub gingival é muito difícil você fazer um isolamento absoluto então nesse caso vamos fazer o isolamento relativo com o uso de fio retrator olha o isolamento absoluto quando possível a gente sempre executar aqueles grampos de retração gingival percebam aqui o desgaste oclusal olha que interessante a gente olha pra cá né mas olha aqui em cima que maneira tá vendo aqui o desgaste oclusal que foi provavelmente um dos efeitos causais disso aqui então olha profilaxia efeito isolamento profilaxia ácido lavou secou adesivo falta ativação e restauração nesse caso com apenas duas camadas de resina remoção de excesso com removidor de excesso ou uma um bisturi atualmente removidores de excesso estão muito bons vamos avisar o bisturi acabamento e o polimento aspecto final da restauração lembrando que o polimento dependendo da resina a maioria das resinas pedem o polimento após 48 horas tá quais são os problemas do tratamento restaurador essa é a grande questão gente a margem cervical e dentina o cemento dois lugares onde tem difícil adesão área de concentração de tensão porque é uma área de bossa normalmente está sub-gingival o que atrapalha ali tem um ambiente seco tá para fazer a restauração e também atrapalha o meu acesso a dificuldade de isolamento absoluto e relativo é uma verdade problema da adesão devido a muita umidade tanto do da dentina quanto do fúlido criculado do suco xingival tá e isso tudo gente nos faz pensar em como jogar com aqueles materiais por exemplo eu não tenho esmalte nessa foto aqui eu tenho olha só volta um pouquinho desgravação todo meu dente aqui toda minha cavidade está em volta por esmalte então quando ela tá em volta tu como a gente volta por esmalte eu posso fazer ácido adesivo pode tranquilamente vamos lá aqueles materiais posso fazer só resina tá mas se você você pode fazer também associação da flow com a resina composta pode maravilha perfeito só que se você não tiver esmalte para você cobrir o teu término onde a adesão é mais forte então gente vocês vão ter que recorrer para essas duas técnicas uma cimento e anômen de vidro sozinho ou tradicional ou foto ativado tal modificado por resina ou então a a técnica que a gente chama de essa técnica do sanduíche que a técnica que nesse voltando na explicação então gente é a técnica do sanduíche no outro no outro vídeo tem tudo explicado direitinho mas seria a gente restaura tudo com o ionômero de vidro depois rebaixar esse ionômero de vidro e deixar o ionômero de vidro só essa parte próxima do cavo superficial gengival tá deixar essa parte inferior aqui mais próximo da gengiva toda o ionômero de vidro e o resto em em resina seria isso aqui tá mas na outra aula que eu vou postar junto dessa tem tudo isso explicado direitinho gente é muito importante classe 5 tá principalmente as lesões cervicais não cariosas porque elas têm uma tão aumentando muito a incidência tá então saber como 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 atuar com elas é muito importante e saber a gente a problemática da restauração também é muito importante na hora de selecionar qual técnica e qual material vamos usar beleza pessoal forte abraço aí até a próxima